Oi, meus amores! Tudo bem por aí? Começando mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve aí. Deixa muito like, porque eu tô ajudando o canal a crescer. E deixa seu comentário também. A gente tá sumidinho aqui do canal, mas aos poucos a gente vai voltando aqui. Hoje é domingo, né? Tô gravando vídeo hoje. Como foi nosso domingo na roça. E os trabalhos não param, né? Aqui, o que é isso que eu tô fazendo? Que eu tô batendo aqui. É uma rosquinha de nata. Eu não gravei o passo a passo pra vocês, porque aqui no canal já tem rosquinha de nata. Então, quem quiser receita, vai lá, tem playlist. Ou procurei no canal vídeo de rosquinha. Aí eu vou fazer rosquinha e ainda tem que lavar toda essa louça. Agora eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu com a minha farinha. Pera aí. Ó, eu comprei a farinha de saquinho e depois eu fui no mercado, essa que tava de promoção com isso de papel, eu fui e comprei. O que é que aconteceu? Sempre deixei minha farinha no mesmo lugar. Aí, esses dias, essa semana, o Henrique foi no meu armário. E enquanto eu tava fazendo janta, rasgou o pacote de farinha. Daquela ali de papel. Jogou tudo no chão. Eu tirei a de cima, né? Deu pra salvar quase o pacote inteiro. Coei ela, né? Fiquei... Menor que o trem tá feio, né? Não poder jogar nada fora, não. Aí, e o de baixo, eu joguei fora, tá? A sorte que caiu um monte, assim, sabe? Não ficou... Não ficou esparramado, não. Se tivesse ficado esparramado, aí não tinha dado pra salvar, não. Mas, graças a Deus, não jogou muita coisa fora, não. Aí, aqui, gente... Colocando a farinha, né? Farinha de trigo. Eu acho que vai dar bastante, porque... Deu bastante líquido, né? Eu juntei... Um potinho desse, de nata, e mais um desse. Então, foi dois potes, assim, ó. O maior e o menor, de nata, né? Então, se você tem o leite aí, e você ferve, não tem o que fazer com... Né? Joga a nata fora, né? Aqui, no caso, a gente não joga fora, não. A gente não desperdiça nada. Ao invés de eu jogar fora, eu junto... Pra fazer a rosquinha de nata. Que aqui, assim, eu faço aqui, hoje. E dura só pra hoje e amanhã. Dependendo, né? Mas eu acho que aqui vai durar uns dois dias, porque... Vai dar mais do que as outras vezes. É bastante massa. Bom... É agora que eu vou colocando a farinha aos poucos, né? E agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar a mão agora, ok? Já não tá dando mais pra misturar com a colher. Aí eu volto aqui com vocês. Assim que eu der o ponto da massa, eu volto com vocês. Deixa eu começar a enrolar. Deixa eu começar a enrolar. E agora, eu vou colocar a farinha aqui. Se eu for alguém que vem capo de colher, hein? Uma mudedeira. E agora, tem capinho de colher, hein, né, irmão? E agora, eu vou colocar a farinha aqui. Aí, ó. Não é assim, hein, gente? Segurei com o braço, vai enrolar com o outro. Mas eu acho que não vai durar, né, não? Vou adiantar essa tabuleira aqui e vou dar um banhozinho aí pra você dorme. Porque a gente tá na hora de dormir também. Né, mãe? Tá na hora que vai dormir. Tá na hora que vem dormir, mamãe. Né? Tá na hora? Tá na hora que pariu. Vamos lá. Obrigado. 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 Agora a energia está de banchomado, né? É. Machucar o cabelo. Machucar o cabelo. Machucar o rostinho. É. Machucar o bebê. Mas, sabe? Sabe, uau? Daqui a pouco eu volto. De roupinha. Né? É. De roupinha. Hum. Hum. Ok. Aqui, ó. Vamos limpar o nariz. O narizinho. Caralho, tem que limpar o nariz. Pera, sou. Ó, limpou, limpou. Limpou. Deixa eu ver. Faz. Voltei, pessoal. Voltei, pessoal. Feliz, pessoal. O nenenzinho já tá de banho aqui no tomado. Hum, tá cheio. Celioso. Né? Foi shortinho. Depois tá mais quente. Né? Tá quente, não tá? Hum? E aí? Vai dormir? Vai? Dormir. Vai dormir? Hum? O que é isso? Você gosta da câmera, hein? Gente, terminei de assar. O enjo tá aqui, ó. Come. Ih, hi, hi, hi. Cadê? O esquinha. Ah, você mostrou o sapatinho. Sapatinho. Já terminei de assar. Vou mostrar pra vocês. Aí é isso, gente. Ó, já sei. Deu esse tanto aqui, ó. Dessa vasilha cheia. E mais esse tanto aqui, ó. Nesse saquinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Então deu... Então deu bastante, né, gente? Então é isso. Esse foi o nosso domingo. Aí o vovô veio aqui ver os nenenzinhos dele. Né? É. O vovô. Vem aqui ver o neném. Foi? É. Foi? Vovô, fala. Vovô. Cadê o vovô? Fábio. Dá tchau. Dá tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Dá tchau. Fica com vergonha. Dá tchau. Dá? Tá. Então dá tchau. Então foi isso, gente. O nosso domingo. Graças a Deus foi um domingo abençoado. Né? O... O Nicolas tá ali tomando banho. Só falta aí pra eu tomar banho. Na hora que eu terminar eu vou tomar um banho. E descansar, né? Que eu terminei agora. Já tá de noite já. Ok. Isso aqui é ir lá. Já tá de noite, então. Agora é descansar que amanhã é segunda, né, amor? Vou esperar o Nicolas tomar um banho. Aí. Amanhã sai o vídeo pra vocês. Pra vocês conseguirem o quê? O Nicolas tá tomando banho, hein, Fih? Né? Não deixa ele tomar banho. Não é verdade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, quem gostou do vídeo, curte. É, me segue também no Kawaii, TikTok, Instagram. Quem não me segue ainda, me segue lá. É, todas as redes minhas é a Aline 10. Então procura lá, me segue. E se você não é inscrito aqui ainda, se você chegou aqui nesse vídeo e não se inscreveu, já se inscreve aqui, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.